Eu particularmente gosto bastante quando o André Sapkowicz, o criador de The Witcher, conhecido como Sapão, dá alguma entrevista, alguma declaração. Pra quem não sabe, pessoal, ele é o autor dos livros de The Witcher, tá? Se você jogou o Witcher, viu a série da Netflix, agradeça ele porque ele criou esse universo. E ele é uma pessoa de uma opinião muito forte, né? Geralmente ele fala muito ali na lata, diretamente as coisas. Ele é até um pouco introvertido, mas vira e mexe agora ele tem dado algumas entrevistas. E pessoal, recentemente ele falou sobre a série de The Witcher da Netflix. Pois é, galera, falou aqui algumas... algo, né? Que nós já esperávamos vindo da Netflix, mas algo ali que escancara muito, né? Os problemas, principalmente as coisas malucas, né? Que a Netflix fez em relação a The Witcher na série principal e também Blood Origin, aquele spin-off que eles criaram, tá? Então, pessoal, o que tá acontecendo? Vamos lá. Tá rolando agora a Comic Con de Viena e o Sapão tá participando. O Sapão, inclusive, aí que falou muito sobre o novo livro de The Witcher, né? Que ele está produzindo e tudo mais. E durante, pessoal, esse evento ele foi questionado sobre a produção da série da Netflix. Perguntando pra ele se ele havia participado da série de forma indireta ou direta. Ele disse que ele mandou ideias para a Netflix, que ele passou o feedback do que ele achou da série, do que ele estava achando para a Netflix. Porém, que a Netflix nunca ouviu ele. Que até mesmo durante esse questionamento, o Sapão meio que deu uma risada sarcástica e imitou, né? Meio que os dirigentes ali, o pessoal da Netflix falando, ah, quem é esse? Ah, ele é apenas um escritor, né? Então, possivelmente, pode ser que ele tenha passado por isso com a Netflix. Não que alguém da Netflix tenha chegado e falado diretamente pra ele, ah, você é um escritor, ah, criou o The Witcher. Não, mas que ele sentiu isso, sabe? Ele até usou meio que um tom de deboche. Então, ele deve ter passado, pessoal, por alguma situação, tá? Eu imagino. Então, isso casa perfeitamente com as informações que nós tínhamos da saída do Henry Cavill, onde, né, os escritores da série estavam meio que optando por sua própria vontade, por ignorar o material original que era, né? E são, até hoje, os livros. A gente sabe que a série de The Witcher da Netflix é inspirada nos livros, ela não cede fielmente os livros, por mais que tenha tentado voltar nessa nova temporada ainda, né? O estrago da segunda temporada é muito grande em termos de fidelidade, né? O material original. Então, as coisas, pessoal, esse quebra-cabeça vai se encaixando, né? E claro que o resultado foi a saída do Henry Cavill. O Sapão até deu uma declaração aqui diferente, depois disso, falando sobre adaptação visual, né? Que ele acha um tanto quanto estranha. Vou falar pra vocês. Mas, isso, galera, pra mim, tá? Mostra um amadorismo por parte da Netflix que é simplesmente bizarro. É impensável você não querer o criador da obra, né? A pessoa que criou aquilo, que escreveu aquilo, perto do seu material, perto da sua produção. Porque a Netflix poderia muito bem chegar no Ander Sapcom, você fala assim, ó, Sapão, seguinte, meu velho, a gente quer mexer aqui e ali. A gente acha que isso não vai ficar legal adaptando visualmente falando, numa produção de áudio visual e tudo mais. Tem como você ajudar a gente, sabe? Achando o que poderia ficar diferente, o que poderia encaixar, o que você faria de diferente aqui. Mas não. Simplesmente pegam o feedback da pessoa mais importante se tratando de The Witcher e descartam. Galera, isso aqui é um absurdo. É impensar, é muito burro, velho. Não tem sentido, sabe? Porque, meu, pra mim, pelo menos, se eu fosse criar algo, de alguma coisa, se eu fosse adaptar um livro, um jogo que seja, eu ia criar as pessoas que trabalharam naquilo, que criaram aquilo ao meu lado. Pra que o meu trabalho fosse o mais fidedigno possível ao que foi criado originalmente. E a gente sabe, pessoal, fãs gostam de coisas que seguem as obras originais. E isso já ficou provado por, ah, mais bem, muitas oportunidades. Se The Witcher, da Netflix, fosse uma obra nova, que não tivesse os livros e tudo mais, beleza, eles criarem, eles seguirem. Mas tem algo ali que precisa ser respeitado. E a segunda temporada de The Witcher, na minha opinião, não segue, não respeita isso, sabe? Então é muito doido ver as decisões que a Netflix teve em relação a The Witcher. E eu vou dar um exemplo pra vocês aqui, tá? Teve a série recente aí, né, de Last of Us, da HBO e tudo mais. Que, pô, é uma série que ela foi muito mais fiel ao material original, né, em algumas ocasiões, do que The Witcher. E teve o Neil Druckmann, né, que é um dos criadores ali e tal, de Last of Us, trabalha na Naughty Dog, trabalhando com a HBO. A HBO trouxe o cara pra trabalhar na série. E isso é muito importante, né, porque você vai ter a pessoa, a cabeça, que trabalhou originalmente naquele projeto, trabalhando com você. E a Netflix pegou isso e jogou o cara fora, velho. Qual que é o sentido? E olha o outro lado. A CD Projekt Red, que faz os jogos, durante esses anos, ela se reaproximou do sapão, galera. Se reaproximou dele. O sapão que, inicialmente, dava declarações fortes contra a CD até, né, contra o jogo de The Witcher, que pra ele era uma porcaria jogos, que ele não sei o quê. E a gente sabe que rolou muito aquela história, né, dele vender os direitos de The Witcher, inicialmente, se eu não me engano, por 10 mil dólares, pra CD Projekt Red, depois processou a CD, né, depois de Witcher 3, ele processou a CD, cobrando dinheiro. A CD foi lá, fez um, fez um acordo com ele, trouxe ele pra conhecer o estúdio da empresa, teve foto lá e tudo mais, que a CD publicou, e é muito esperto por parte da CD, trazer o cara pra perto deles. Imagina se um dia, e quem sabe, por que não, nesse novo jogo, da nova trilogia, por que não, a CD não consultar o Sapkowski, falar com ele, ó, o sapão, o que você acha que poderia, o que a gente poderia criar a parte daqui, o que ficaria legal? Vamos trabalhar em conjunto? Você quer trabalhar com a gente, dando opiniões, feedback, por mais que você não vai escrever, porque o Sapkowski tá envolvido no novo livro de The Witcher, e isso é verdade? Então imagina que legal, gente, sair uma nova trilogia de The Witcher com a participação do Sapkowski. Ia ser genial, ia ser uma jogada de mestre da CD. E pra mim não seria nenhuma surpresa, tá, se isso acontecesse. Se daqui a um tempo, quando o The Witcher novo for mostrado, o que isso e aquilo, eles chegaram e falaram, ó, tem participação do Sapkowski, assim como o Elder Ring teve do George R. R. Martin, que fez Game of Thrones. Então pra mim não seria surpresa não, tá, já adianto pra vocês. Então é muito louco ver as decisões que a Netflix tem. Pra mim, pessoal, não faz o menor sentido. E isso ilustra, tá, tudo o que aconteceu, todas as confusões que aconteceram com a série de The Witcher da Netflix. A saída do The Witcher, né, as escolhas que eles fizeram em alterar o material base, né, criando inimigo novo, criando monstro novo, tirando personagem que era importante nos livros, que simplesmente, né, acontecem coisas, especialmente na segunda temporada. Então são muitas e muitas e muitas atitudes, escolhas questionáveis, pelo menos na minha opinião, tá. Eu acho que o spin-off de The Witcher, né, o Blood Origin é uma das piores coisas que eu vi, né, acho que foi ano passado. Fiz vídeo no canal horrível, horrível. Teve, né, o filme do Vezemir, que aí sim, muito bom. Vai ter o filme novo também animado, né, no estilo lá de anime e tudo mais, que aí sim, pra mim, pode ser um outro acerto. Mas em relação à série principal, galera, são muitas escolhas questionáveis. Por mais que a terceira tentou voltar, trouxe alguma coisa aqui e ali, mas fidedigna aos livros, né. Você sente essa mudança da segunda pra terceira. Mas eu não acho que seja o suficiente, tá, vai ter agora a quarta temporada, vai alterar o protagonista, né, o ator, no caso, não vai ser mais o Henry Cavill, vai ser o Liam Hemsworth e tudo mais. Então, eu acho que a Netflix hoje, ela colhe o que ela plantou em relação à The Witcher. Eu acho que essa é a melhor definição. Ela não plantou só coisas boas, ela plantou coisas boas, coisas legais. Eu acho que a primeira temporada é uma temporada ok, não é mil maravilhas, tem seus defeitos, mas ela é melhor do que a segunda, na minha opinião, bem melhor do que a segunda temporada. E era uma temporada mais difícil de ser adaptada, mas todas as escolhas e decisões que eles tomaram, pra mim, foram totalmente erradas, assim, equivocadas. E hoje eles estão colhendo o que eles plantaram durante esses anos. Vamos ver o que vai ser na quarta temporada, muitos rumores que a série vai ser finalizada antes do previsto, né, que pode ser finalizada na quinta temporada. Então, vamos aguardar, pessoal, mas hoje essa é a realidade, esse é o presente da série de The Witcher da Netflix. E você, o que acha disso? Queria ver Sapkowski junto com a Netflix ou não? Acha que o Sapkowski tem que ficar realmente lá, separado e longe da obra? Comenta aqui embaixo, no campo dos comentários, a sua opinião. Pessoal, então é isso, vou ficando por aqui, um forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo, valeu, falou e sia!